Música 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 Eu não penso a razão porque Deus me ama sim O meu coração é duro, só um escravo Não sou ninguém, não consigo entender O poder do seu amor Mesmo sendo quem eu sou, ele me ama Sente as suas mãos da proteção Ele me abraça, não há razão Quando o fraco me sentir, eu sei que Deus Um dia a sua força e poder E até mesmo que existe a minha fé O meu Deus não cairá Me abandonar Eu não penso a razão porque Deus me ama sim O meu coração é duro, só um escravo Não sou ninguém, não consigo entender O poder do seu amor Mesmo sendo quem eu sou, ele me ama Eu não penso a razão porque Deus me ama sim O meu coração é duro, só um escravo Não sou ninguém, não consigo entender O poder do seu amor Mesmo sendo quem eu sou, ele me ama Sente as suas mãos da proteção Ele me abraça, não há razão A razão é duro, só um escravo A razão é duro, só um escravo